Beija-flor Beija-flor vem me beijou Beija-flor vem me beijar Beija-flor que me beijou Me trouxe o neca do mar O beijo da ponta da areia Da morena sedução Dos cabelos de sereia Do corpo de violão Dos olhos de ametista Desperta a minha paixão Dos olhos de ametista Desperta a minha paixão Beija-flor vem cá Você está cansando O beijo que tu me deste Seduziu meu coração Beija-flor vem cá Deixa eu sonhar Agora lava o meu beijo Pra morena beira-mar Agora lava o meu beijo Pra morena beira-mar Beija-flor vem me beijou Beija-flor vem me beijar Beija-flor vem me beijou Me trouxe o neca do mar Beija-flor vem me beijou Beija-flor vem me beijar Beija-flor vem me beijou Me trouxe o neca do mar Um beijo da ponta da areia Da morena sedução Dos cabelos de sereia Beija-flor vem me beijar 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 Agora levo meu beijo pra morena beira-mar O que é isso?